Não é bonito para a maioria das pessoas, é rejeitado por entusiastas, muita gente fala mal na internet, é apertado por dentro, é caríssimo quando zero quilômetro, mas mesmo assim o Fiat Mobi é um sucesso de vendas, vende pra caramba mais que água no deserto, afinal qual é o segredo da Fiat para esse carro vender tanto assim? É isso que a gente vai tentar entender agora, então bora para o vídeo! O Fiat Mobi foi lançado em 2016 como um projeto mais barato da Fiat, porque a Fiat pegou o Uno que existia até então naquela época, aquele Uno quadrado redondo, o último Uno que tivemos, não era o Uno Mini não, pegaram ele como base e fizeram o Fiat Mobi, eu estou falando basicamente para você entender de forma mais fácil, o Fiat Mobi é um Uno piorado, cortaram o Uno e fizeram o Mobi, claro que ele tem um design diferente, ele tem características especiais, mas ele é baseado no Uno, um projeto barato e a Fiat conseguiu baratear ainda mais o custo desse carro. E naquela época, meus amigos, tinha, não vou dizer uma febre, mas uma tendência de carros subcompactos no mercado, afinal o Volkswagen Upp tinha chegado e não fez muito sucesso porque era muito caro. Então por que a Fiat não ia criar o Upp deles? Claro que a qualidade construtiva do Upp é superior e o Upp custava muito mais caro, mas lançou o Fiat Mobi e vendeu pra caramba, até hoje vende muito bem. Mas não vai pensando porque a Fiat diminuiu o custo do projeto, que você vai pagar um carro barato, não amigo, porque hoje em julho de 2024 a tabela da montadora no site diz que esse carro custa a partir de R$ 72.990. Isso mesmo, ó, é um preço realmente muito alto. Quer comprar um Mobi? Eu recomendo mais um semi novo, tipo esse que está aqui na Pali Motors, que ajuda o canal contribuindo para fazer conteúdos como esse. Vem aqui na loja, tamo junto, tem contato, sai na tela, quem sabe você compre o seu carro por aqui. Um semi novo desse aqui na FIPE mais ou menos gira ali em torno de R$ 51.000 quebrados. 2022 praticamente igual ao zero quilômetro, R$ 20.000 aí abaixo da tabela da fábrica, né, hoje em dia. É ou não é mais negócio? Eu acho melhor pagar menos, né? E de 2016 para cá, o projeto não mudou praticamente nada, só detalhes estéticos ali, o símbolo da Fiat, o para-choque, as versões últimas aí, mais modernas. Essa aqui é like também, tá? Já tem esses artefatos aventureiros incorporados aí à carroceria do veículo, é um pouquinho mais alto, um pouco suverizado, sem ser SUV, pelo amor de Deus. O carro não mudou nada, meus amigos. Pelo contrário, até perdeu, porque o Mobi tinha opção com motor 1.03 cilindros Firefly do Argo, que era mais agradável, assim, em economia, desempenho, né? Mas aí a Fiat, para diminuir o custo mais uma vez para eles, voltaram a oferecer apenas com motor Fire, que é excelente também. Até prefiro, né, para um carro de trabalho como esse. Mas o carro só ganhou, assim, agregados de lei. Repetidor de seta, que tem que ter agora por lei, controle de estabilidade de tração, DRL, que é luz de rodagem diurna. Só isso mesmo, porque mudar mesmo só o preço para cima, né? E agora, como faz parte de vídeos assim, vamos conhecer rapidamente o Mobi, esses modelos mais novos. Se você não conhece, fica aí um Remember the Time na sua cabeça. A dianteira do Mobi, pessoal, eu acho esquisito, né, pessoalmente falando. Mas hoje em dia, né, está tudo tranquilo, a gente já se acostumou, farol imenso. E vendo assim, de ladinho, você vê que o Mobi é um Uno cortado ou não é? Olha isso aqui, o carro vem, chega aqui, pum, acaba. Simplesmente cortar o carro, né? Temos aqui rodas aro 14 com calotinhas do vovô. Repetidor de seta, que agora é obrigatório por lei, mas o retrovisor é cru no plástico completo, maçaneta também. E aqui na rabetinha, chapadinha do Fiat Mobi. Até que é bonitinho, né? Eu não acho feio a traseira, legalzinho. Repara aqui, você já deve estar cansado de saber, ó. Tampa traseira totalmente vidro, não tem metal, tá? A Fiat simplificou o projeto, pra eles, né, pagarem menos pra fazer o carro, enfim. Lanterninha bonitinha, coisa e tal. E agora, não tem nada aqui embaixo, um carro de setenta e dois mil e pouco, né? Não tem nenhum sensor de ré, que me indigaria, né, Fiat? Vou te contar. Vou te mostrar a chave desse carro, que é essa aí na sua telinha, que é bem simples também. Não tem nada, não tem um botãozinho, não tem um canivete. E vende muito. Aguenta aí que eu vou te falar por que esse carro mesmo assim vende pra caramba. E para você ter acesso ao porta-malas, só existe uma alternativa na versão like. Introduzindo o buraquinho com todo carinho e respeito, por favor, vamos lá. Que rufo os tambores, será que o Mobi tem kit e gás aqui no Rio? Será que tem espaço para gás? Olha o kit e gás no Mobi, olha o gás, olha o gás. Claro que não tem gás, né? Será que é um milagre? Porque o carro tem mecânica de palio. Com certeza o GNV fica muito bom. Mas aqui temos, de minutos, duzentos litros de capacidade. É quase que um porta-pochete, né? Nem um porta-malas é. Tampa e vidro. Só tem um negocinho aqui pra tapar a máquina do limpador quando vem, né? Essa versão aqui tem o limpador, desembassador e lavador traseiro. Mas é muito simples. E mais simples ainda é você deixar o seu like. Me seguir nas redes sociais, arroba Vinicius Osara no Instagram. Tamo junto. E agora vamos lá na parte mecânica ver rapidinho, porque é o trunfo desse carro. Esse aqui, meus amigos, é o tanque de guerra. Cara, esse motor aqui é o Fire 1.0, 4 cilindros em linha, 8 válvulas, tem correia dentada. Eu sei, não é corrente de comando como o Firefly, mas, cara, eu acho que qualquer tião troca essa correia dentada aqui. Não requer ferramentas tão especiais. Eu sei que é um motor Fire, que todo mundo já conhece. Claro que tem inovações, por exemplo. Aqui não temos mais o tanquinho de partida fria, que a Fire experimentou, provavelmente, a sonda ali de aquecimento do etanol no bico de injeção, que é indireta, MPFI. Cara, é um motor muito confiável, tem muita peça, barato de manter, mão de obra tranquila. O carro tem um cofre do motor pequenininho, mas aqui é fácil. É um motor, realmente, que não te entrega muito. Apenas 74 cavalos máximos, com 9,7 kg de torque máximo, obviamente, no etanol. Mas é um carro muito leve, pesando só 961 kg, deixando esse carro bom para as cidades e ágil. E justamente por causa disso, né, pessoal, esse carro vende muito. Já, já vou te falar, aguenta aí. Dirigir um carro desse, não me agrada muito, né, mas câmbio manual de cinco marchas, conversa muito bem com o motor, fica show de bola. Agora vamos ali dentro, rapidinho, para te mostrar como é que é o espaço interno, acabamento, e te falar brevemente dos equipamentos. Vamos lá. E, pessoal, aqui no espaço interno do Mobi, realmente, na parte traseira, principalmente, o negócio é precário. O Kwid é maior por dentro nesse quesito, né? Minhas pernas estão sufocadas aqui no banco, eu coloquei até um pouco para frente, além do meu conforto, assim, digamos, né? Em relação ao teto. Até que tem um espaço, mais ou menos três dedos, mas aqui atrás o passageiro sofre, amigo. Um carro, realmente, para levar uma criança pequena aqui. E olha lá. E, obviamente, no acabamento aqui é plasticão duro mesmo, né? Mas a textura do plástico é bem melhor do que a do Renault Kwid, né? Olha que delícia você comprando um carro desse, 73 mil reais, e tem que fazer calistenia, aquecendo os músculos do seu braço. Não tem nada aqui mesmo, seda de áudio, e não tem nenhum porta-revistas aqui, gente. É mendigation total. Já aqui na frente o espaço interno é menos desagradável, assim, digamos, porque é baseado no Uno. Então aqui está de boa, está bem tranquilo. Mas é um carro, realmente, pessoal, que é muito simples. Não tem regulagem de altura do banco, não tem nenhuma regulagem na coluna de direção. Esse aqui é o Like atual, ele tem um kit de dignidade já, tá? Direção com assistência hidráulica, não é elétrica, estamos em 2024 já, e nada mudou. Ar-condicionado, que gela muito bem, ó. Não tem nada de som, nem um radinho de pilha para você ouvir o jogo de futebol por aí, hein? O acabamento, pessoal, é aquilo que eu falei. A textura e encaixe são melhores que do Kwid, na minha humilde opinião de bosta, tá? Mas é tudo plástico, um carro de entrada, em relação a isso eu não tenho o que falar. Porta também, mas aqui pelo menos, ó, vidros elétricos de um toque para as duas portas dianteiras. Atrás é manualzão mesmo. Como eu te mostrei, nenhum tecido, é tudo plasticone. Cabe manual fit, que todo mundo já conhece, ok. Bancos aqui em teiriços, ó, parece de chevette para economizar. Mas, por incrível, são melhores que do novo Onix, não é tão duro, não. E esse é o painel de instrumentos do Mobi, ó. Até que ele é completinho, pessoal, por quê? Ele tem um conta-giros, tem velocímetro, tem ali marcador de combustível e marcador de temperatura. Além de, pasme, um computador de bordo. Que marca aqui consumo, trip, tempo de viagem, autonomia. É, o painel dele aqui realmente não deixa a desejar. Só que do Kwid mais recente é mais bonitinho, né? Mais moderninho, assim, digamos. E agora chegou a hora boa do vídeo, porque vamos falar de emplacamentos, estatísticas da Fena Brava e saber por que que, mesmo assim, esse carro vende para chuchu. Vamos lá. E agora vamos à parte mais interessante aqui do vídeo, que são as estatísticas de números da Fena Brava, com emplacamentos e ranking também, para você ver que esse carro sempre vendeu muito bem, mesmo sendo tão falado na internet. Vamos começar lá em 2016, que foi o ano de lançamento do Fiat Mobi. Partiu, vamos nessa! Lançado em 2016, o Fiat Mobi ficou na posição geral 21 do ranking da Fena Brava, com 28.737 emplacamentos, mesmo sendo um ano que não era pleno e cheio de vendas. Mas o ano seguinte, 2017, começou de janeiro a dezembro vendendo. E olha só os números, vamos lá. Já em 2017, o Mobi emplacou 54.271 unidades, entrando no top 10 daquele ano, ocupando a posição 9 do ranking geral da Fena Brava. Rapaz, primeiro ano cheio de vendas, o carro já entrar no top 10 é um ato louvável, né? Vamos ver o ano seguinte. Em 2018, o carro caiu em vendas, descendo para a posição 14 do ranking geral, emplacando 49.499 carros, que ainda se manteve num bom número, né? Mas em 2019, o Mobi caiu no ranking, porém, vendeu mais carros, olha só. Já em 2019, o Mobi caiu duas posições, para a 16ª posição geral, porém, vendeu mais, emplacando 53.444 carros naquele ano, alcançando quase o mesmo número de 2017. Eis que chegamos em 2020. Em 2020 teve o quê? Pandemia. Todo mundo caiu, mas o Mobi também caiu, porém, continuou vendendo bem mesmo assim. E em 2020, o Mobi emplacou 46.618 carros, mas subiu uma posição no ranking dos carros mais vendidos, ficando aí na 15ª posição geral. 2021, o mercado se recuperando lentamente, e vamos ver como é que o Mobi se saiu. Em 2021, o Mobi já estava cansado pelo tempo, né? Aí, praticamente, cinco anos em linha, da mesma forma. E volta ao top 10, na nona colocação, vendendo ainda mais, com 65.855 emplacamentos. 2022, o mercado ainda em recuperação, não estava a pleno vapor, mas o Mobi vendeu mais carro ainda, olha só. Em 2022, o Mobi disparou para o top 5, ocupando a 5ª colocação geral dos carros mais vendidos naquele ano, com 72.760 emplacamentos. Em 2023, o Mobi caiu uma posição, mas vendeu mais carro. Fenômeno de vendas, taca na tela. O Mobizinho caiu um bocadinho no ranking, indo para a 6ª posição geral, mas continuou muito bem, e vendeu mais carros, com 73.433 emplacamentos. E chegamos em 2024, e temos aí um meio ano já cheio, né? De janeiro a junho, um semestre completo, com números acumulados até junho de 2024, o Mobi continua muito bem. Obrigado, vamos conferir. Segundo a Fenabrave, pessoal, o Mobi está, até então, computando 32.240 emplacamentos, e ocupando a 6ª posição do ranking geral. Bem à frente do seu principal rival, que é o Renault Kwid, que está na posição 13 do ranking geral da Fenabrave, e com 25.651 emplacamentos. Ou seja, o Mobi vendeu em 2024 20,4% a mais que o Kwid, e mesmo sendo um carro, entre aspas, inferior, porque é menos equipado e menos moderninho, entre aspas. Porém, mecanicamente indestrutível, algo que nem se compara com o Kwid, né? E olha só, agora vamos saber por que esse carro vende muito. E eu vou começar falando da relação de vendas diretas, que são para frotistas, locadoras, empresas, e para vendas no varejo, que são para pessoas comuns, como eu e você, pessoas físicas, que vão na concessionária fechar negócio. Vamos lá. E vamos lá. Em 2024, com números acumulados e fechados até junho desse ano, ou seja, um semestre inteiro ou meio ano, o Mobi emplacou 24.372 carros exclusivamente na modalidade de vendas diretas, ou seja, para frotas, locadoras, etc e tal. E apenas 7.868 carros na modalidade de varejo, para pessoas comuns, como eu falei, CPF e pessoas físicas. Resumindo, o Mobi vende cerca de 75,6% para locadores, firmas e frotas, e apenas 24,4% para pessoas físicas no varejo. E você viu comigo que o Mobi é um carro forte para firmas. É um carro de firma, vende muito para o regime de vendas diretas. E isso ajuda a justificar por que esse carro vende muito. Ah, Vinícius, mas vende muito para a empresa. Aí não vale. Negativo, amigo. Vale sim. Porque para a montadora, o que importa é o emplacamento computado, a venda computada. Seja ela para a venda direta, com nota fiscal de fábrica, ou para uma pessoa física na concessionária. A montadora está lucrando de qualquer forma. Então, por que não falar que o Mobi vende muito, porque é um carro preferido pelas empresas, frotas e locadoras, elevando muito seus números mensais e anuais. É um carro simples, né? Bom para trabalho. E por que ele é muito visado para firmas, empresas, frotas e locadoras? Existe um parâmetro técnico, muito significativo, que é a mecânica desse carro. Suspensão, motor, câmbio, tudo compartilhado com estigos Fiat, Palio, Uno Mille, o Uno que saiu de linha, o Uno Quadrado, que derivou esse carro aqui, inclusive, pessoal. Um carro que não dá dor de cabeça, mega simples de manter, mega barato de manter, mecânica muito resistente, muito robusta, um verdadeiro tanque de guerra, indestrutível, quase que é o pé da letra mesmo. Porque é quebrar um Mobi, amigo. Tem que ser muito cavalo mesmo. E se quebrar, é barato de manter, né? E a empresa, firma, frota, grandes quantidades, não tem que ter carro que quebre fácil, que seja frágil, e sim um carro que seja valente, manutenção barata, que aguente desaforo no dia a dia, pessoal. Por isso que o Mobi vende muito para a empresa. E a pessoa física que compra esse carro aqui, cara, geralmente é um cliente que tinha um Uno antigo, um carro mais de entrada e simples como ele. Se ele pegar um Mobi, ele fica até feliz, porque o carro tem direção assistida, ar-condicionado, trava, vidro elétrico, tem um kit de dignidade que muitos carros mais antigos e simples não tinham, não é verdade? Quem compra esse carro aqui, seja empresa ou pessoa física, pensa na simplicidade do projeto e o que que ele entrega. Quase nada de conforto e tecnologia, mas ele entrega muita robustez, facilidade de manutenção e custo baixo de manutenção. Vimos que um pouco mais de vinte e poucos por cento compram esse carro em concessionárias com uma pessoa física, né? Eu estou falando, gente, no mercado de zero quilômetro, beleza? E, cara, ajuda a ter muita concessionária. Afinal, toda cidade, todo bairro, praticamente tem uma concessionária Fiat, que ajuda a penetrar o produto em território nacional. Eu sempre falo isso nesses vídeos, né? Analisando o mercado do carro, porque é uma coisa muito relevante, gente. Se tem mais concessionária, ajuda, mesmo que ele venda menos para pessoas físicas ou no varejo. Carrinho bom de mercado. Quando você quer vender esse carro aqui, ó, vende rápido, não é um carro baratinho. Mas se você comparar esse aqui, por exemplo, que é um modelo 2022, ali, cinquenta e poucos mil reais, e for comprar um zero quilômetro, falando da tabela do carro, tá? Que é quase setenta e três mil reais, você tem um carro semi-novo como esse ainda, ó, com cheirinho de novo, custando quase 20 mil ou mais de 20 mil abaixo da tabela oficial da montadora, né? Então, esse carro aqui é bom de mercado. Muita gente procura pessoas físicas no mercado de usados. Agora falando do mercado de usados. O mercado de usados desse carro aqui é muito bom. Dificilmente você vê um Mobi encalhando em loja ou no setor de semi-novos de concessionária. Bão de mercado como usado. O Mobi te traz uma sensação de carro honesto. Veja bem. Eu, Vinícius Osara, do canal Meu Carro Lifestyle. Não curto muito esse carro. A posição de guiar não me agrada. Por encrença que parível, eu prefiro o Quid. Não precisa me xingar nos comentários. Eu prefiro o Quid no questão de... me acomodar, né? Eu não sou um cara alto. Eu tenho apenas um metro e setenta e sete de pura delícia semi-adiposa. Já fui mais roliço. Hoje eu estou menos roliço. Então, para mim, o Quid já me atende. É mais decente. Tem mais equipamentos. O Mobi é mais simples. Mas, mesmo assim, ele passa uma sensação de um carro honesto, né? O cara que tem um palho peladão, fire, básico, ele, quando pega um carro desse, ele se sente bem. Por quê? Ele é simples ainda, mas ele oferece um pouco mais que esses carros mais antigos. Entender o público-alvo desse carro, o cara que sai de um Celta, ele entra no Mobi, tirando a questão do espaço, que já já vou comentar novamente, é um carro que é honesto. É isso que eu queria te falar. E... Porém, cresça equiparível de novo. O acabamento dele, mesmo sendo em plástico, ele é mais agradável que o do Renault Quid em texturas em caixa de materiais. Acredite. Falei tudo para você, mas tem um fato que esse carro aqui faz ele vender muito bem, inclusive para empresas, que é um carro ágil na cidade, é um carro bom para você atender cliente, para trabalhar, enfim. Ele cabe em qualquer lugar, é fácil de estacionar. Esse motorzinho dele é fraquinho, mas para o carro que é levinho, deixa ele ágil e muito importante, economia de combustível. O Mobi, mesmo na versão com esse motor aqui, o Firefly era mais econômico ainda, que não existe mais. Sendo o Fire, que é um motor antigão, oito válvulas, cara, ele é muito econômico. Isso é bom para a empresa, que pensa no bolso, que coloca o combustível para os seus funcionários, colaboradores. E tem também a pessoa física, que compra um carro desse para se locomover, entendeu? Não adianta. Eu não gosto do carro, mas ele é sucesso de vendas, porque ele tem tudo isso de bom que te falei. Agora, por que esse carro aqui tem um custo-benefício ruim quando zero o quilômetro? Esquece o usado, tá? A gente está debatendo aqui o mercado desse carro como novo, porque ele vende muito. De usados, eu repito, ele é bom de mercado, ele tem boa procura, porque ele já pegou uma desvalorizaçãozinha ali que compensa, né? Mas por que esse carro não vale o que custa, Vinícius? Cara, você viu o preço da tabela dele comigo no começo do vídeo. 73 mil aí, né? Tabela do site, eu sei que na concessionária, dependendo do desenrolo, você consegue um desconto. Ele é muito caro, ele entrega pouco, gente. Ele só tem o kit de dignidade, ó. A direção, cara, é hidráulica ainda, nem elétrica é, né? Ar-condicionado, vidro e trava, e obrigatório por lei. Dois airbags, freios ABS, repetidor de seta, isofix na cadeira ali atrás, com encosto de cabeça e cinto para todo mundo. E DRL, né? Halógeno. Entrega muita coisa. Setenta e poucos mil reais, você compra muita coisa boa no mercado de usados, né? E esse carro como semi-novo, eu acho que é mais racional, né? Você vai pagar menos. E pagando menos por um carro simples, eu acho que é mais negócio. Espaço interno atrás é péssimo. Aqui na frente, cara, até que tá de boa, né? Mas atrás ali o Kwid é muito mais satisfatório. O porta-malas também é minúsculo, parece uma pochete, né? 200 litros de capacidade. Então, realmente, pagar 73 conto num carro desse, zero quilômetro, eu acho que não é bom negócio. A dirigibilidade desse carro não agrada, apesar dele ser um derivado direto do último Uno que tivemos. Mas se você dirigir um Uno e um Mobi, eu senti isso e muita gente que eu conheço também. O Uno, ele é mais agradável, ele é mais macio, porque esse carro aqui, ele tem um entre-eixos menor. E quando você tem um carro com entre-eixos menor, ele balança mais. Se você passa numa lombada, ele quica mais igual um cavalinho. Ele é mais desconfortável que o Uno, né? Totalmente desnecessário esse projeto. Eu já falei isso em outros vídeos aqui do canal. Por que a Fiat não continuou com o Uno, né? Que era um projeto muito barato, que já estava pago. Teve que fazer uma gambiarra para criar um carro piorado. Se você comparar com o Uno, o Mobi é pior, né? O Uno tinha controle de estabilidade também, em certas versões. Poderia ter tudo isso que o Mobi tem previsto em lei, né? Esqueci de falar. A lei inclui também o controle de estabilidade e tração. Por que a Fiat não ficou com o Uno? Fazer um Mobi realmente foi nada necessário, mas está vendendo muito, né? Mesmo que a margem de lucro não seja muito, porque vem de alto volume, no prejuízo a Fiat não ficou. Isso eu te garanto. Mas já que existe, repito, vou falar mais uma vez. Mobizinho usado ou semi-novo, cara? Para quem quer um carro barato, né? De manutenção mínima. Baraté, ramo de manter. Se der alguma coisa, alguma ziquezira, é barato de arrumar, né? Econômico e ágil. Que não se preocupa com espaços em porta-malas. E que não tem nenhum prazer em guiar, nem conforto, assim, né? Conforto que eu digo comparado a um carro de mesmo valor, de categoria superior. Cara, o Mobi, com certeza, é uma boa compra. Então, realmente, a gente conseguiu entender por que esse carro vende muito. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Conseguimos tentar entender por que o Mobi é um sucesso de vendas. Apesar dos pesares, tem coisas positivas que fazem esse carro vender muito bem. Mesmo que seja muito caro. Agora, quero saber a sua opinião. O que você acha do Fiat Mobi? É um desrespeito com o consumidor Fiat cobrar um valor por um carro desse? Eu acho, né? Mas, larga o assa aí nos comentários. Me siga no Instagram, arroba Vinícius Osara. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece grupos. WhatsApp e redes sociais também. Se inscreva no canal, se você for novo por aqui, e ative o sininho das notificações. Confira os outros vídeos e te convido a conhecer meu segundo canal de games antigos. O Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!